Vamos falar agora sobre o direito sistêmico e sobre as questões polêmicas que nós já conversamos aqui num programa uma vez sobre a utilização da constelação familiar adotada pelo Judiciário e pelo SUS. Então virou um, posso dizer, um programa do SUS sobre constelação familiar. Eu vou conversar com a doutora Thais Aires, que está à frente da comissão, realmente prazer tê-la aqui. Obrigada. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Primeiro, a adoção do SUS, a utilização do programa e também do Judiciário, que está se utilizando em razão de laudos técnicos e tudo mais. Obrigada, obrigada pelo convite. É sempre importante participar aqui do programa, porque tem um alcance para as pessoas que se interessam em saber o que é o uso da constelação familiar no Judiciário. E eu estou aqui como presidente desde 2019. Esse ano foi um ano importante para a comissão aqui na OAB de Santos, que finalmente a gente conseguiu realizar um evento grande, em parceria com a ESA e com a diretoria também, que deram suporte. Conseguimos trazer o doutor Sam Storch, que foi o juiz que criou o direito sistêmico. Ele aplica a constelação familiar no Judiciário lá em Itabuna, na Bahia, já há muitos anos, desde 2016. E isso ganhou proporção grande também nas OABs, porque isso impacta o trabalho dos advogados. E até eu vou contornar um pouquinho, só para a gente chegar antes, chegar na polêmica, falar um pouquinho do que é o papel da comissão, o trabalho com o advogado. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas constelação com os advogados, o que isso impacta no Judiciário, no nosso dia a dia? Quem é o protagonista dessa história? E, na verdade, os protagonistas são os jurisdicionados, quem realmente busca o acesso à justiça. E aqui na OAB, o nosso trabalho é com os advogados também, para que os advogados desenvolvam essa postura sistêmica, saiam um pouco do lugar de salvadores dos seus clientes, porque muitos colegas adoecem nesse lugar de querer salvar, de querer fazer tudo pelo cliente. Então, a constelação, ela traz essa clareza, como se fosse tirar um pouco as pessoas do ponto cego. E no Judiciário, acontece, existem muitos projetos, tanto juízes que fazem a constelação, como também consteladores que são convidados para fazer a constelação dentro do Judiciário. E aí que é o ponto polêmico. Porque, óbvio, não existe uma regulamentação ainda, e apesar da Resolução 125 do CNJ permitir novos métodos de composição de conflito, porque a ideia é trazer a cultura da paz e tirar a cultura do litígio, que é muito arraigada na nossa sociedade. Mas qual é a ideia? Que as pessoas participem da constelação, Sérgio, não sei se você conhece ou já participou de uma constelação, é uma dinâmica que algumas pessoas denominam como método, como psicoterapia, enfim. Cada um tem uma nomenclatura, mas a ideia é que as pessoas tragam uma questão, ou mostrem aquela questão que chegaram à justiça, de repente um conflito num inventário entre irmãos, ou um divórcio difícil que se estende por anos no Judiciário, ou uma briga por guarda, enfim. Você tá colocando um quadro importante, né? É uma tendência, que é uma tendência que ela vem ganhando adeptos, então ela tem a sua... Na verdade, tudo que é pra agregar dentro num litígio, ele tem a sua importância, seja terapia, hipnose, já escutei de várias questões, né? Porém, todavia, contudo, a gente precisa até realmente viver com muita calma. O Brasil é o país que mais demanda. Eu tava conversando com o pessoal aqui da Comissão de Estudos de Direito de Família, o Direito de Família hoje, você sabe, os embates são os maiores. E a rede social, ela só, na verdade, eram leões desviaulados que com a rede social abriu-se e há questões extremamente conflitantes. Naturalmente, esse é algo, a constelação familiar, ela tem grandes resultados. Estatísticas, né? Então, tem que ser. Agora, se isso transformar em lei, essa aplicabilidade em casos concretos e tudo mais, profissionais gabaritados pra isso, eu acho que precisa sempre de uma normatização, né? Sim, é importante. E a ideia foi, inclusive, essa proposta de proibição do uso da constelação no judiciário, chegou ao Conselho Nacional de Justiça por conta de um pedido da Associação Brasileira de Consteladores pra que se regulamentasse mesmo. Existe uma preocupação, até pela própria literatura do Bert Hellinger, algumas pessoas que eu entendo que faltam um pouco mais de espaço para que essas pessoas conheçam mais o trabalho, né? Não é só falta de conhecimento, falta um espaço para que elas escutem mais as pessoas que se beneficiam, os profissionais que atuam, as partes envolvidas que chamem também ao AB. Então, esse pedido de análise pelo CNJ, já ele chegou meio polêmico porque a ideia era, então, vamos proibir, porque existe uma perspectiva de gênero que precisa ser avaliada, a questão da violência, porque os casos que chegaram tinham relação com atendimentos da violência doméstica, em que algumas mulheres se sentiram revitimizadas dentro desse processo da constelação. E tudo isso precisa ter um olhar. Eu acho que tudo que chega como conflito, a ideia é realmente melhorar. Então, assim como os mediadores que têm os cursos regulamentados, a gente sabe que também os profissionais que se formam, ou que fazem um curso de constelação, aqui no Brasil tem curso de constelação de três dias e as pessoas falam, nossa, então agora eu já sou um constelador, eu posso atuar nesse processo. E tem uma responsabilidade muito grande, né? É um procedimento, assim, cirúrgico mesmo, porque mexe na aula. Você colocou algo importante. Então, pegar uma estatística de violência contra a mulher, são gigantes. Aí, você pega uma pessoa fragilizada e você traz pra fazer. Então, produz um laudo. Se você não for realmente bem capacitado, você pode até bagunçar a cabeça mais ainda da pessoa. Porque nós vivemos aí uma sociedade onde a pobreza é enorme, Então, a casa das pessoas não são casos que você tem sempre um carinho, educação. Não tem, são lares confusos. E aí, você tem profissionais que às vezes vêm desse lar mesmo, que viraram, olha, fiz um curso em três dias, eu tô... É, atingiu nirvana todos. Então, é uma situação... Eu sou favorável a você ter métodos que possam auxiliar, às vezes, na mão, porque às vezes o juiz é um ser humano também. E tem uma cúmula enorme de trabalho. Então, o Ministério Público também. Então, eu sei que tudo que fosse agregar é importante, desde que... Sim. E as pessoas têm um preconceito, por exemplo, o trabalho que o doutor Sami faz, ou a doutora Vanessa também, é o fieiro aqui de São Vicente, que é um exemplo com a Casa da Família, é totalmente sistêmica, tem muitos atendimentos, tem consteladora que atende as partes, e há muitos anos, isso tudo catalogado, tem números no próprio site do CNJ. Esses juízes já foram premiados justamente por esse trabalho, mas como ficou algo que se popularizou e as pessoas não se dedicam o tempo necessário para uma formação em constelação, na verdade, nem existe, assim, uma... não existiu um curso de formação. Agora, recentemente, tem uma especialização, que são 360 horas, muitas vivências, não é algo, assim, simples de fazer. E precisa de uma entrega, precisa a pessoa se trabalhar muito também, como você disse, a pessoa precisa se trabalhar muito antes de poder falar ou oferecer algo para outra pessoa. E quando a gente fala de violência, eu falo aqui de um projeto que eu também trabalho com a doutora Mayla em Cubatão, na Delegacia da Mulher, ela tem um projeto que chama Homem Sim Consciente também, e tem um momento da constelação com os homens, para aqueles homens que querem fazer. E é interessante porque eles sempre participam e eles se dão conta de algo, né? Eles se dão conta dessa violência que faz parte já da família, que ele, como criança, participou de um lar violento também, que ele olhou para esse pai que foi violento e falou, eu não vou fazer igual a você, e ele está lá, sentado, respondendo um processo por violência doméstica. Então, ele, é como se caísse uma ficha, uma clareza, porque, ah, realmente, eu não queria, eu excluí esse meu pai, eu excluí toda essa violência e agora está comigo. Então, são coisas que fazem parte, né? Eles têm essa consciência naquele momento e melhora a relação. É claro, a gente não salva as pessoas. Esses movimentos, eles servem para agregar, para que as pessoas tomem consciência de algo, dessas nossas lealdades invisíveis. Porque nós temos, né? É, trazendo para essas situações mais concretas, para a vida real, nós temos aí um SUS, nós temos um país que acaba sendo fragilizado emocionalmente, porque o Brasil, como o México, um papel superpopuloso, de terceiro mundo é assim, não é, somos nós só. Nós temos o continente africano inteiro, quer dizer, nós temos aí países em desenvolvimento, né? Assim, na nomenclatura da ONU, fragilizados. Bom, se você tem estruturas que são fragilizadas, até pessoas com posses têm estruturas fragilizadas, imagina, e aí você tem o SUS, que é ali, ó, um sistema de saúde único, que foi absorver mais uma tentativa, né? Nós temos o judiciário, e nesse meio tempo nós temos a amorosidade, nós temos a burocracia e nós temos a falta de preparo de um profissional para isso tudo. Esse é o quadro que a gente tem que depurar e tentar evoluir para que a constelação familiar seja inserida junto com outras, com qualquer que seja alternativas para psicologicamente fortalecer as pessoas. Claro, e também algumas pessoas mencionam que os juízes são parciais quando eles participam desses processos de constelação e tudo mais, e isso também é outra falta de conhecer de perto esse trabalho. Então, são muitas pessoas que são beneficiadas, os resultados são maravilhosos. Aqui na OAB nós temos o projeto OAB Constela, que é um projeto idealizado pela OAB de São Paulo, a Comissão Estadual de Direito Sistêmico, acontece online, outras subseções já implementaram esse projeto. O que é o projeto OAB Constela? Os advogados, que têm aqueles processos difíceis, todo mundo tem, eles levam essa questão para esse encontro mensal da OAB Constela, e ali é feita uma constelação para que também o advogado perceba o lugar dele dentro daquele litígio, porque muitas vezes o advogado impacta no resultado. Totalmente, eu concordo com você. O importante você trazer é porque às vezes a gente tem preconceito, seja advogado, seja o telespectador que está ali assistindo que não é advogado. Então, todo mundo tem preconceito, com coisa que não conhece. O desconhecido traz essa dúvida, essa insegurança. Então, é algo que, se você for estudar, se você for impactado pela constelação, tem que tomar cuidado também com o impactado, porque às vezes a gente procura meio termo, mas eu acho que é importante realmente, e é uma saída, seja para os advogados que vivem numa vida estressante, principalmente quem advoga direito de família, Então, são pontos muito importantes. Eu acho que alternativas e algo que pode somar, eu acho sempre válido. E o que é desconhecido, a gente teme no início, se for algo que vai vingar, se não for, ninguém não se utiliza, mas que pode ajudar alguém. Sim, e essa votação, essa análise pelo CNJ está em andamento? Esses juízes, como a doutora Vanessa, a doutora Samy, outros juízes já entraram também com um pedido para que outras pessoas sejam ouvidas, outras instituições sejam ouvidas antes de votarem pela proibição, porque isso também pode fechar as portas para outros métodos, como justiça restaurativa, a própria mediação. Então, ampliar essa discussão antes de falar não pode mais usar a constelação no judiciário. Trazer resultados, escutar as pessoas que são beneficiadas ou impactadas, qual seja a palavra, como que foi aquilo, próprios advogados que constelaram processos que também tiveram uma boa solução, porque a ideia é essa, é olhar para a solução, para uma boa solução. Tem algumas pessoas que falam assim, ah, o advogado sistêmico é o advogado que gosta só de fazer acordo, né? Então, a pessoa chega, a gente não oferece constelação para os nossos clientes, né? Quando o meu cliente me procura, eu vou dar a prestação jurídica, que é o que ele quer. Agora, a postura do advogado sistêmico é diferente, é uma postura menos voltada para o litígio, sem dúvida, a gente busca outras formas. E também busca uma forma de devolver para o cliente o problema para que ele também possa resolver, que ele resolva junto com a gente, porque ele é o protagonista da história. E vocês sabem que, às vezes, a formação do advogado, cidades menores, como a nossa, você tem um... o advogado é ser obrigado a trabalhar em todas as áreas do direito, né? Às vezes, quando você não é... E quando você é especialista numa questão só, você consegue ver de uma maneira mais macro. e acontece. Então, às vezes, a pessoa tem uma... faz... milita na gestão do trabalho, ela tem um... no civil é outro, a gente, família é outro. E, às vezes, se você faz todas elas, você tem uma ideia e fala... Então, às vezes, esse é um problema, mas é uma questão que vai sendo diluída a partir do momento que vai ganhando força, né? Eu não tenho uma opinião pessoal com relação a... Ah, especificamente a constelação. Mas eu tenho uma opinião que tudo que vai somar e for benéfico à sociedade tem que ser experimentado. Então, desde que se classifique o profissional e não haja pontos de desequilíbrio dentro do próprio processo. Enfim, no resto, eu concordo com você. Sim, isso é bem importante. E vamos aguardar, estamos aqui torcendo e trazendo resultados, mais uma vez, unindo forças com outros colegas, com outras subseções também, para que a constelação continue como uma forma de trazer aí a cultura da paz. E a Thais vai nos manter informados sobre o desenrolar disso e as pessoas que se utilizam da constelação familiar, seja para o seu dia-a-dia, só para questões pessoais, ou questões ligadas ao processo também, já vão estar bem cientes do que está acontecendo. E elas, realmente, já têm a sua formação. Mas para quem está aí com dúvida, certamente vai tirar essas questões. Thais, muito obrigado pela presença. Te aguardo aí para uma próxima vez. Ok, obrigada.